É, meus amigos, mais uma semana e mais um trailer de King of Fighters XV foi revelado pra gente aí, agora mostrando a personagem Elizabeth, o seu gameplay e muito mais. A gente vai comentar um pouco a respeito disso daqui, como de praxe, e eu não estou sozinho, pois eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje é Alanius Granfino do hipismo. Deve até entender de um lado, mas... Foi a mesma coisa da outra personagem lá que a gente fez vídeo, a Kula, que eu não tinha entendido, mas assim que começou o vídeo, eu falei, ah, tá. Se eles não moldaram muito ela, você vai pegar. Ah, entendi, isso aí, gente. Ó, entusiasta de coffee aqui, gente, me perdoem, desculpa, estou conhecendo mais da franquia agora. Então é isso, galera, a gente vai conferir todos juntinhos aqui o trailer da Elizabeth Blanktorch, acho que eu falei certo o nome dela, o gameplay e falar um pouquinho também sobre a personagem que o Alanius manja mais do que eu, entendeu? Então já aproveita, pode deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, Alanius, deixa eu trocar a nossa tela aqui, para a gente poder começar a ver esse trailer, já está devidamente configurado aqui, na exibição em 4K, com o volume já devidamente ajustado. Sem mais delongas, bora lá conferir e depois a gente fala um pouquinho da personagem. Simbora. Ah, entendi, o... Só pela roupinha. É. Pois é. Pum! Vamos, mais um time formato, rapaz. Não acredito. Colocaram o Kuka aí no lugar do Shen. Ele falou, eu nasci na China, você viu ali ele falando com ela. Pera aí, o gameplay dele é muito guiado por essas magias mesmo, assim? Aham. É um moneto de dois copos. Ué. Nossa, opa. Caraca, irmão. Ah, estou gostando do que eu estou, velho. Eita. Que idade, hein? Teletransportinhozinha ali, você viu? Então, esse teleporte ali contra os owners. Nossa, mano. Eita. Caraca. Olha. Mostraram o final de um especial. Ela é uma espécie de Légolas Divina, por conta daquela flechinha que ela tacou aí. E aí, Alanis? O que você achou do gameplay dela, mano? Vamos lá. Primeira coisa que eu notei de diferente na Elizabeth, é que ela está assim, o chicotinho que ela usava na mão. Sabe aqueles chicotinhos de corredor de cavalo mesmo, cara? Sei, sei bem. Ela usava um daquele, tá ligado? Na luta, né? E eu estou percebendo que tiraram isso, gostei, achei legal, né? Ela sair na porrada e tal, enfiar o Tavef nas orelhas, deixar o cara com duas orelhas de um lado só. Gostei de algumas mudanças que fizeram no gameplay. Os efeitos da magia dela estão muito bonitos. Deu pra ver ali um parry, o cara bateu, ela passou pra trás ali. Gostei bastante disso. Então, de um modo geral, eu, pra mim, a Elizabeth era um boneco de dois golpes. Eu gostava de jogar, achava divertido jogar com ela, porque era bem simples, era bem fácil de jogar até, porque ela não tinha um comando de list muito extenso. Então, estou com vontade de jogar com ela de novo pra ver qual é. Do que eu vi da Elizabeth, tudo que eu vi, eu gostei bastante, tá? É, o gameplay da personagem, assim, ele é interessante. Ela é bem agressiva, assim, pelo que eu pude ver. Ela tem uns mix-ups bem legais, assim. É legal esse uso de magia também. Eu, como um novato em Koff, eu nunca cheguei a ver essa questão dela utilizar o chicote. Ou eu devo ter visto e não lembro, porque eu já acompanhei muita coisa de Koff, mas não tão próximo, assim, e não cheguei a jogar tanto também, como eu já disse nos outros vídeos, né? Mas a questão do gameplay dela, assim, eu achei bem interessante, é o tipo de personagem que eu curto. É o personagem que vai pra porrada mesmo ali, porradaria franca mesmo, tem uns mix-ups muito da hora, dá pra emendar vários tipos de combos. Então, esse tipo de personagem me agrada bastante. Esse teleporte ali, meu amigo... É, tem duas coisas que eu vi nela que eu achei interessante. Uma que é o lance dela refletir magia ali, que ela fez. E o outro foi uma parada que ela soltou uma bolinha, que a bolinha foi, parou na tela ali e tal, e o Benimaru acabou caindo em cima. Que me parece ser aqueles golpes que você manda magia, e aí você segura o botão e solta na hora certa, sabe? É, a SNK adora colocar uns golpes assim. E me pareceu ser esse tipo de golpe que estão colocando pra ela. E aí é legal porque dá pra você fazer um zoning seletivo, né? Você pode usar como trap, você pode segurar o cara no canto dele, né? Dá pra brincar bastante aí, tirar umas estratégias bem legais com esse tipo de golpe. Inclusive, esse teleporte que ela tá fazendo ali... Ah, tá! Agora acabou de mostrar. O cara mandou a bolinha de energia e ela teleportou. Porque me pareceu no início que quando o cara dá uma porrada, ela dá uma espécie de parry, parece, e aí ela teleporta pra trás do cara, pra poder bater, entendeu? Mas isso é um comando normal, como um ataque especial dela mesmo, né? Ela fazia o teleporte a hora que ela quiser. É, o que eu notei aí é que no Benimaru, ela usou uma versão que ela brilhou azul, defendeu o soco, e nesse daí, aparentemente, foi a versão EX, porque ela ficou amarelinha. Então deve ser uma pra dar counter em magia e o outro, que deve ser a versão EX, e a outra deve dar counter em ataque físico. Eu acho que ela deve ter o lance de dar counter nos dois. De qualquer forma, se você estiver enfrentando um carinha zoner, né? Como o tempo de recuperação do boneco não é muito curto, geralmente o tempo de recuperação dos bonecos The King of Fighters que mandam magia é mais parecido com o do Ryu e do Ken do que o do Gael, né? Eu não sei se a galera tá ligada, mas o Gael, como ele tem o golpe de segura pra trás e pra frente, o tempo de recuperação dele é menor do que o do Ryu e do Ken. Então se os dois mandam magia junto, o Gael consegue defender e bater antes dos caras saírem da posição. E aí, o tempo de recuperação dos bonecos do Koffer é mais parecido com o Ryu e Ken. Então se tiver até meia tela, dá pra você sumir e aparecer atrás sem tempo do cara reagir, entendeu? Se tiver tela inteira, aí talvez não dê. Esse ponto aqui, ó, ela realmente deu um parry, ó lá, no soco do Benimara, ó lá. Na hora que ele dá o soco, ela defendeu, ó lá, ó, deu o parryzinho que é esse efeito aqui. Realmente parece que tem alguma coisa relacionada à defesa. E aí ela fez o teleporte. E aí se a gente for lá na frente um pouco, esse momento aqui específico, ó, ele taca a magia. Ah, novamente ela deu o parry. Só que ela deu a versão EX, né? Você vê que ela ficou amarela. Deixa eu ver aqui, ó. Aí ela mandou, ó lá, ficou amarelinha, bateu a magia nela lá, ela foi e teleportou. Interessante. E largou o combinho básico ali, autocombo, apertando o botãozinho. É verdade. No beta do Koffer, os autocombo, meu filho, o faro. Eu não acho ruim o autocombo, desde que sugue menos do que o combo normal. Mas pelo que eu vi, eu não é o mesmo. É a mesma coisa, sim. Você faz um combo automático ali que ele vai te dar um combo completo, obviamente. Você ficar apertando o botão e tal, tal, tal. E ele dá um dano considerável, assim, entendeu? Ele deixa você fazer seus próprios mix-ups ali com o personagem. Você aprendendo e tudo mais. Assim como era no 14, eu acredito. Mas o autocombo tá ali, meu amigo. Vou poder ajudar os jogadores muito casuais no Koffer, entendeu? Eu mesmo, particularmente, eu não sou muito chegado nessa questão de autocombo, essas coisas, não. Mas eu confesso que me ajudou pra caramba. Quando fui jogar a beta, entendeu? Eu não acho uma coisa ruim, né? Dragon Ball FighterZ tem. A gente consegue usar ele no meio das paradas. Dá pra perceber que algumas coisas você consegue emendar um autocombo. Eu já vi comentários a respeito disso. Outras coisas, não. Então, isso também vai forçar ali o cara a pensar na hora que ele vai usar o autocombo. Qual o golpe que você consegue fazer agachado? Às vezes você dá uma rasteira, né? Será que o soquinho agachado abre espaço pro autocombo? A rasteirinha agachada abre espaço e tal? Será que você consegue emendar depois? Então, essas coisas assim já é legal, né? Até pro jogador casual começar a entender que o autocombo dele não é só pegar o controle e ficar fazendo assim, tá ligado? E que dá certo. Bom, meus amigos, mas então é isso. Esse foi o gameplay da nossa querida Elizabeth no King of Fighters XV. Espero que vocês tenham curtido aí. Deixem aqui embaixo agora nos comentários o que vocês acharam da personagem, do gameplay dela. Se vocês estão ansiosos aí pela chegada do Koffer. Tá próximo. Fevereiro, tá quase batendo na porta aí. Dia 17, se eu não me engano, o jogo lança. E é claro que nós trairemos conteúdos aqui pra vocês. Então deixa aqui embaixo as opiniões, a gente vai adorar ver de cada um. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Vamos ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. E até mais. Vamos! E aí E aí E aí E aí E aí